Eu pensava em você E todo tempo pensava em você Era loucura minha Dava tudo para te esquecer Dava tudo para te esquecer E todo tempo, todo tempo, todo tempo Eu pensava em você E todo tempo não queria saber Se você me amava ou não Então tu faz E o amor tem loucura E o amor tem ajuda Que me faz enlouquecer E o amor tem loucura E o amor tem razão Que faz o amor enlouquecer E todo tempo, todo tempo, todo tempo Todo tempo pensava em você E todo tempo, todo tempo, todo tempo Todo tempo pensava em você Tenho razão E o amor tem Que me amava ou não E o amor tem E o amor tem E o amor tem E o amor tem Que me amava ou não E o amor tem Que me amava ou não E o amor tem Se inscreva no canal.